Olha essa churrasqueira, gente, que legal, ela dá pra montar e desmontar na hora que você precisa, só que tudo sujo depois pra desmontar é um caos, eu sei que tem uma churrasqueirinha aqui que nem limpar, eu quero limpar ela. Olha só o sapatinho que todo mundo queria ter, o sapatinho que dá pra carregar ali o celular, né, pessoa, você tá na rua e carregar, e esse daí é pra quê? Ui, é fósforo, estranho. Olha que legal, gente, esse negócio é um apagador, vocês acreditam, apagou tudo ali, não precisa de um apagador mágico desse, só esse daqui que também aponta o lápis sozinho. Sério, gente, eu fico sem entender, tem alguém aqui que desenha muito bem, que consegue fazer esses desenhos 3D, gente, porque é muita perfeição, você olhando assim parece uns bonequinhos de verdade. Vamos ver essa bolinha, se eu não me engano, essa bolinha aqui vem vários brinquedinhos, sabe, é uma bolinha que vira uma estrelinha, vem vários brinquedinhos, eu acho que é essa bolinha, olha, ela vem toda dividida, tá vendo? Olha, ela abrindo de novo, aí você vê uma coisinha diferente, esse mais bonitinho, esse bonequinho fofinho, vem numa caixinha, nossa, ele vem muito bem embalado. Gente do céu, pra que isso, né? Sinal de que tem qualidade o produto, talvez tenha. Olha lá, a prancha de surf, o rio que mais venho, que é isso? Uma coisinha qualquer, parece ser um biscoitinho, não sei. Isso é um cajuá, gama, um urso. O que que é aquilo? Esse é o problema de brinquedos pequenos, ninguém... Ai, a Dora Ventureira, a única que eu reconheci, a Dora Ventureira.